O time de Colatina se prepara para disputar ainda este mês o Campeonato Estadual Rural. Organizado pela Sesporte, o Campeonato de Futebol de Campo vai reunir times de vários municípios do interior do estado e começa no próximo dia 24. Nesta conversa, o secretário de Esporte e Lazer, aqui de Colatina, Alcenir Coutinho, conta como está sendo essa preparação. Confira. E hoje a gente fala de esporte, mais precisamente de futebol. Estamos aqui no estádio municipal de Colatina, no estádio Justiniano de Melo e Silva. Aqui ao meu lado, Alcenir Coutinho, que é o secretário de Esportes e Lazer do município. Para a gente falar aqui do time do Colatina, que vai disputar aí já este mês, começa o Campeonato Estadual Rural. Alcenir, primeiramente, o que é esse Campeonato Estadual Rural? Esse campeonato, Otemar, é um campeonato promovido pela Sesporte, que é a Secretaria de Estado de Esportes, que convidou os municípios do interior do nosso estado para participar dessa competição. E Colatina resolveu participar também, porque trata-se de uma forma de você iniciar um processo para poder fazer uma escolha de jogadores da cidade, visando já até mesmo a volta do time para disputar a segunda divisão. Então, o processo, o prefeito Sérgio Meneghel entendeu que era importante para a cidade ter um representante nessa competição e, realmente, o trabalho começou e nós estamos aí já, realmente, com muito otimismo e confiança de que tudo vai dar certo. Bom, esse campeonato é um estadual rural, com times do interior, rural ou só no nome, mas temos aí nível realmente profissional. Você já tem a ideia de quantos municípios já confirmaram a participação, já que a competição começa no dia 24 de março? É, segundo a Sesporte, já estão 64 municípios confirmados para participar da competição e nós vamos ter, na próxima sexta-feira, dia 16, lá em Vitória, o arbitral, onde conheceremos exatamente como vai ser a disputa da competição e também o primeiro aniversário, porque vai ser eliminatório, tipo Copa do Brasil, né? Mata-mata, né? Mata-mata. Você joga com equipes aqui da região e vai fazendo esse processo até chegar à fase semifinal e à fase final. Dois jogos e ele volta? Dois jogos e ele volta, né? Sempre regionalizando para poder evitar gastos, né? Você ter a possibilidade até de conhecer os aniversários da região. Então, devagarinho, vai funilando e a gente vai chegando aí para a grande final que será no Kleber Andrade. Bom, à frente aí na comissão técnica, nós temos aí o Hugo Cardoso, o Hugo já conhecido aqui do futebol colatinense, auxiliado pelo Oliveira, ex-jogador também conhecido aqui do município e região, e outras pessoas, é claro, ajudando, né? Como é que está sendo formada essa equipe, realização de amistosos, como é que está essa situação? É, nós entendemos que nós temos gente que tem condição de trabalhar esse processo da cidade, esse resgate do futebol da cidade, né? O professor Hugo faz parte do nosso quadro aqui da Secretaria de Esportes, o Oliveira se mostrou interessado em participar, se colocou como voluntário e, evidentemente, nós entendemos que seria importante a presença dele. Como o caso do Gedeon também, que é atleta e também se colocou à disposição para ajudar até na preparação física. Então, rapaziada, se juntou, esses jogadores que atuaram, inclusive, aqui no futebol amador, até mesmo passando por escolinhas do município aqui de Colatinda, trabalhando com o Hugo, trabalhando com o Duval, trabalhando com o Netinho. Então, todo esse pessoal já é conhecido aqui da turma, né? Então, eles estão realmente muito empolgados, eu estou percebendo que há uma vontade muito grande deles em fazer uma competição bacana, e eu estou otimista, eu estou achando que vai dar certo. Até agora, três amistórios já foram realizados, com três vitórias importantes, ganhou em Marilane, ganhou em Resplendor, ganhou embaixo em Guandu, e a gente está percebendo que a seriedade e o comprometimento está existindo, e o otimismo é grande que desse time venha fazer um bom papel. Agora, Alcini, para a gente finalizar aqui, jogos de ida e volta no Campeonato Estadual Rural, né? Aqui a gente vê que o estádio municipal de Colatinda está na fase final de obras, como é que está a situação? Esses jogos vão ser realizados aqui, ainda não há uma liberação, como é que está essa situação, já que a competição começa dia 24, né? É verdade, nós estamos aqui, claro, torcendo para que a gente consiga jogar no estádio municipal, mas se porventura não for possível, a gente tem um plano B, e nesse plano B nós vamos ter aí outros locais de jogar, ou lá em Vila Lenira, né, na Univila, ou mesmo lá no Correio do Ouro, seriam os dois locais que a gente poderia estar atuando também. A gente está aqui no processo agora, junto com o Ministério Público, já enviamos até ofício, pedindo a liberação parcial do estádio, porque a gente entende que o estádio não está pronto ainda, né? Falta alguma coisa, já foi feita realmente uma base boa, mas a gente precisa ainda fazer banheiro para feminino, né? Fazer vestiário para arbitragem, uma série de coisas aí. Mas, evidentemente, com esse campeonato daria para a gente usar, daria para poder trabalhar e utilizar o estádio. Mas, tudo depende do Ministério Público, o prazo é curto, e se porventura não for possível jogar aqui no estádio, vamos, evidentemente, procurar outras áreas aqui da cidade, outros campos aqui, que possam sediar esses jogos, até que realmente a gente consiga trabalhar a liberação do estádio. Vamos torcer para que o time consiga ir passando pelas fases, e quem sabe lá na frente a gente poder jogar aqui no campo do estádio municipal, que é o grande sonho da galera de ver novamente o municipal aí, sediando os jogos aí com o time da cidade, um time aguerrido, um time com vontade de vencer e fazer bonito na competição.